Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema Dinosferato. Olá, galera do canal Cinema Dinosferato. Hoje, iremos abordar um filme sérvio. Seu nome sérvio é Sarsky Film, ou como ele é conhecido nos Estados Unidos, a Serbian Film. Este, que pode ser o filme mais controverso da história, é considerado perturbador e degradante por muitos. Eu vou contar um pouco da história, mas antes, se você ficou interessado, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações do sininho, beleza? Dirigido por Serdans Passojevic, em seu primeiro filme, a Serbian Film conta a história de um ator de filmes adultos, já aposentado, que está passando por problemas financeiros. Ele tem uma esposa e um filho pequeno. Há também o chato do irmão dele, que vive dando em cima de sua mulher. Até que uma amiga de trabalho dele nos filmes adultos oferece uma possibilidade. Um novo filme adulto, que irá mesclar erotismo com arte. O ex-ator de filmes eróticos aceita este último trabalho, porque precisa do dinheiro. Então, nas filmagens, pedem para que ele entre em um orfanato, com um fone de ouvido, pelo qual ele ouvirá as instruções a serem seguidas. Uma equipe de filmagem o segue para capturar em tempo real suas reações diante de várias situações bizarras. Ele é instruído para entrar em uma sala escura, na qual, de repente, uma mulher rastejando pega em suas partes íntimas para cometer intimidades com ele. Até aí, tudo bem. É um tipo de filme erótico espontâneo, então o que há de errado nisso, né? Misturar erotismo com filme artístico. Mas, subitamente, ele percebe que uma garota de uns 12 anos está sentada em uma cadeira, toda vestida de Alice, assistindo toda a cena completamente explícita. Ele quer sair dali, interrompendo o ato com a mulher no chão, que estava mexendo em suas intimidades. Mas, um homem atrás dele, o segura, dando um mata-leão no pescoço, obrigando-o a continuar o ato com a mulher na frente da menina, vestida de Alice. Em uma das cenas, um outro homem ajuda uma mulher grávida a dar à luz, e logo depois ele comete intimidades, ele abusa da recém-nascida. Sabendo disso, o ator veterano se revolta e decide abandonar o projeto. Mas ele é fortemente sedado e acorda três dias depois, coberto de sangue, sem lembrar de nada do que aconteceu nesses três dias. Contudo, ele descobre no set de filmagem gravações do que ele fez enquanto estava fora de si. Ele foi drogado para ficar num estado de grande excitação, e acaba fazendo intimidades com uma mulher, enquanto dão a ele um facão, para que ele possa cortar a cabeça da mulher, e continuar violando intimamente o cadáver. Assim ele o fez. Ele assiste uma outra cena em que sua amiga está sendo morta, asfixiada por um homem, com suas partes íntimas na boca dela. O ator veterano descobre que foi levado a cometer intimidades com um garotinho, deitado na cama, ao lado de uma mulher, ambos cobertos à cabeça. Ele percebe um homem violentando a mulher, e ao puxar o lençol e o homem tirar a máscara, descobre que o homem mascarado é seu próprio irmão, e a mulher é a sua própria esposa. Também percebe que o garotinho que ele estava violentando é seu próprio filho, que estava sedado. O ator veterano, enojado com tudo isso, sabe que não se trata de um filme de arte, mas de um filme snuff, no qual as cenas são todas reais, inclusive as mortes. A mulher do ator recupera a consciência, e com a ajuda do marido, consegue se voltar contra o diretor do filme e o resto da equipe. E eu não vou contar mais nada, porque se tiver alguém aí com estômago para esse tipo de filme, eu não quero estragar as outras surpresas, se é que se pode ser chamado de surpresa isso. Confesso que assisti ao filme poucas vezes, pois esse filme realmente me perturbou. O filme foi proibido em muitos países, inclusive no Brasil, mas hoje é um filme permitido para adultos em todo o território nacional, até no Rio de Janeiro, onde ele foi mais criticado. É um filme extremo, à la Canibal Holocaust, não é um filme para qualquer pessoa, para qualquer gosto, é um filme só para quem tem estômago mesmo. O diretor Serdan Spassojevich argumenta que as cenas violentas são a forma de crítica à violência e à exploração da Sérvia durante a guerra e depois da guerra. Não é um filme para pessoas sensíveis, pois é muito extremo, como eu falei, com cenas perturbadoras e muito violentas. Você que se intimida com esse tipo de extremismo, por favor, não assista esse tipo de filme de terror com violência explícita. É um filme só para quem tem gosto para isso. É isso aí pessoal, até a próxima e valeu! É isso aí pessoal, até a próxima e valeu!